Galopa Cavalo marinho Me ensina o caminho Que devo tomar Solta as crinas no vento Galopa no vento Cavalo do mar Galopa Galopa Cavalo marinho Me ensina o caminho Que devo tomar Solta as crinas no vento Galopa no vento Cavalo do mar Solta as crinas no vento Solta as crinas no vento Galopa no vento Cavalo do mar Solta as crinas no vento Galopa, cavalo marinho Me ensina o caminho que devo tomar Solta as crinas do vento Galopa no vento, cavalo do mar Galopa, cavalo marinho Me ensina o caminho que devo tomar Solta as crinas do vento Galopa no vento, cavalo do mar Galopa, cavalo marinho Obrigado.